Música Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal na última edição do Repórter NBR desta sexta-feira. O sistema eletrônico lançado hoje vai permitir o compartilhamento de informações policiais entre o Ministério da Justiça, o Poder Judiciário e o Ministério Público. É o EPOL, que vai gerar economia de cerca de 14 milhões de folhas de papel. Com o EPOL, Sistema de Gestão da Atividade de Polícia Judiciária, lançado nesta sexta-feira, a Polícia Federal vai poder compartilhar informações em tempo real com o Ministério Público Federal e o Poder Judiciário. Além da rapidez, o EPOL vai permitir uma investigação mais inteligente. Será um grande cérebro, é um banco de dados inteligente que vai cruzar informações. Informações que se nós precisássemos pegar em cada banco de dados, informações que levariam tempo, tudo isso é de forma automática. Com o inquérito policial eletrônico, a estimativa é economizar até 14 milhões de folhas de papel por ano, que são usadas em inquéritos como os da Operação Lava Jato. O sistema deve estar em funcionamento em todas as unidades da Polícia Federal até o final do ano que vem. Em média, a Polícia Federal instaura 70 mil inquéritos, 200 laudas em média por inquérito, 14 milhões de folhas de papel por ano. Ou seja, até uma questão ambiental, 14 milhões de folhas de papel, só que nós sabemos que cada folha de papel representa um tempo tomado da investigação, um tempo tomado da atividade fim. E o ministro Alexandre de Moraes, que nós vimos aí, também falou sobre a operação da Polícia Federal, que prendeu quatro policiais do Senado nesta sexta-feira. Esses mandados, eles foram determinados pelo Poder Judiciário, a partir de investigação, que demonstrou várias condutas, várias atividades dessas quatro pessoas que agora estão presas temporariamente, várias condutas com desvio de finalidade e com uma finalidade clara, pelo menos até o momento da investigação. E essa finalidade, em tese, era obstrução à investigação. É importante também que se diga que essa investigação se iniciou a partir de membros da própria Polícia do Senado Federal, que procuraram a Polícia Federal, expondo esses desvios de finalidade. Para ficar bem claro aqui, é o que acho que já ficou, que não há nenhuma disputa ou nenhum problema entre Polícia Federal e Polícia do Senado Federal. Integrantes da própria Polícia do Senado Federal, descontentes com o que, segundo ele, seria ilegalidades praticadas para a obstrução da Operação Lava Jato, procuraram a Polícia Federal, que tem o dever constitucional e legal de agir. E agiu amparada com a concordância do Ministério Público Federal e com ordem judicial. O governo deverá investir 110 bilhões de reais até 2018 em áreas como portos, aeroportos e rodovias. Também em habitação, saneamento e mobilidade. É o que afirmou hoje o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, após participar de um seminário para empresários em São Paulo. Segundo ele, o cenário mostra aumento na confiança para a retomada da economia. Atrair investimentos. Os ministros apresentaram a empresários ações do governo para a retomada da economia. Entre as medidas está a implantação do PPI, o Programa de Parceria de Investimentos. O objetivo é melhorar os serviços prestados ao cidadão, trazer mais recursos para o país e impulsionar a geração de emprego. O governo aponta que a confiança está aumentando. As expectativas de mercado para a inflação, para juros, para a atividade econômica estão melhorando. Então já há um ambiente de expectativas, de projeções, de perspectivas do país bem melhores do que aquelas que nós tínhamos no início do ano. Três pontos básicos de sustentação dessa agenda. A PEC do Teto, a PEC da Previdência. E eu vou chamar o terceiro polo de redução do papel do Estado. Por exemplo, privatização. Por exemplo, presença do capital privado. É uma redução do papel do Estado. Corte de despesas é outra. Redução em relação ao PIB da evolução das despesas públicas é outra. Mais de 300 mil estudantes já solicitaram a renovação do contrato com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O prazo para a realização das renovações vai até o dia 30 de outubro, 31 de outubro. O processo deve ser feito pela internet no sistema do FIES. Cerca de um milhão e meio de contratos deverão ser prorrogados neste segundo semestre, envolvendo o investimento da ordem de R$ 8,6 bilhões, já garantidos no orçamento do Ministério da Educação. E assim nós terminamos esta edição do Repórter NBR. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou na segunda-feira, às 9 da manhã, na primeira edição da semana e do dia do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.